Boa tarde pessoal, agora vamos testar essa parada aqui tem tudo para ser show né, vamos lá, vamos ver agora, passar a massa uma boa ferramenta, sai um trabalho de qualidade né agora vamos lá, vamos ver se o trem é bom mesmo, vamos ver se eu indico vamos ver se eu indico, se o trem adianta mesmo ferramenta boa, o trem é bacana, o trem é bacana, nem terminei e já estou gostando do que eu vi olha que cantinho, show de bola, muito bom mesmo sozinho aqui para poder gravar e fazer o acabamento não é fácil, eu já tinha usado ele aqui e gostei muito muito bom, olha só que cantinho perfeito, aqui onde eu não fiz ainda está desse jeito gostei, olha só para vocês verem, super indica, é top o negócio bartex, espátula de quina, muito boa, é isso aí, agora vamos terminar né e aí